Salve, nação! Aqui quem vos fala é o Will Machado, do canal Se Interessa Vem, dando continuidade ao projeto Livro Lido pelo Autor, com o meu livro 100 mil anos depois, Jones e Basin. Se você está gostando do conteúdo, eu já peço que deixe um like, deixe um comentário, e siga-nos no canal, não esquecendo de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Peço a você também que compartilhe esse projeto com aqueles seus amigos que são amantes de literatura. Vamos ao início? Capítulo 21. Duas cartas. Alguns minutos de estrada, depois de se despedir de Ruby, Ben e Fudon chegaram ao trailer, onde havia uma estranha movimentação. Eram dois homens. Um deles batia na porta e o outro aguardava dois passos atrás do primeiro, enquanto fumava o cigarro e riscava o chão com a ponta do pé direito. Temerosos sobre quem poderia ser, mas com a consciência tranquila, estacionaram o carro na entrada que dava acesso à garagem, ao lado da mesa de ferro que estava montada no mesmo lugar de sempre, e saíram da picape, perguntando para os dois homens o que eles queriam aquela hora da noite. Não era muito tarde, mas a estranheza se dava pelo fato de que pessoas desconhecidas jamais haviam procurado Fudon em tal horário. Boa noite, o que posso ajudar? Iniciou Fudon intimidando o que estava com a mão encostada na porta de sua casa. Pensando que poderia ser algum tipo de problema, Fudon e Ben se prepararam psicologicamente para seja lá o que viesse a acontecer, sem se dar conta que do outro lado da rua havia uma van do serviço de Correios de Celeste. Somos do Correios, senhor. Viemos entregar uma carta para... Deixe-me ver aqui... Certo. Ben Jones. Disse o homem, o qual o distraído Fudon não percebeu que estava com uma bolsa com o logotipo da empresa de entregas. O envelope estava amarelado e manchado por causa do tempo que ficara guardado no armário da empresa, porém estava íntegro e inviolado. Eu sou Ben Jones. Identificou-se Ben, que ficou desconcertado por receber uma carta com seu nome em uma época em que ele nem deveria estar vivenciando. Os dois entregadores se entreolharam, confusos ao encontrar a pessoa ao qual o bilhete colado na parte de trás da carta indicava que estaria. Por isso, desconcertados, por curiosidade, perguntaram como o bilhete poderia estar certo de onde ele estaria, sendo que a data de envio era de quase 40 anos no passado, não se atentando à real quantidade de tempo, e o recebedor parecia ter menos de 30. Ben não sabia do que se tratava, mas com certeza não iria incluir dois desconhecidos em sua história. Sendo assim, inventou uma desculpa que os convencesse e os dispensou com toda a cortesia, fazendo o possível para não ser reconhecido por causa da história publicada pelo Sr. Hiro. Os senhores já ouviram falar do prefeito Ben? Os dois homens se olharam novamente e responderam que sim. Sendo assim, continuou. Basin era o seu nome, mas Jones era o seu alter ego. Uma brincadeira que fazíamos. Meu nome é Nicholas, mas eu e meu avô nos chamávamos de brincadeira de Ben Jones. Esse negócio da carta eu já estava sabendo. Foi só uma brincadeira que ele fez para si mesmo. Ele enviou uma carta para si na década de 50 para receber na data de hoje, próximo aos seus 81 anos. Mas como ele acabou morrendo antes disso e me contou a história, estou aqui para cumprir o seu desejo. Acreditem, rapazes. Eu aguardava ansioso esse momento. Ben estava rezando para que os dois homens que o olhavam, com cara de alguém que não está muito convencido, acreditassem em sua balela. Por isso, meio preocupado se aquilo viraria algum debate ou se eles engoliriam, procurou finalizar a conversa polidamente. — Posso ajudá-los em mais alguma coisa? — Não, não, senhor. Está tudo certo. Esperamos que esteja tudo certo na carta. Finalizou o mais alto dos dois, o mesmo que batia na porta de futon. — Tenha uma ótima noite, senhores. — Enquanto os dois saíam do terreno do trailer, Ben encostou-se na picape e respirou profundamente, aliviado por não ter sido reconhecido, pois isso traria mais questionamentos e dúvidas, por se tratar de uma história tão fantástica. Ao longe, enquanto os dois homens voltavam para a van, Ben ouviu bem baixinho um dos dois perguntando ao outro se o cara que pegou a carta não era o mesmo cara do jornal. Sua mente entrou em pane e se sentiu um pouco perdido. Por isso, se apressou a adentrar no trailer com o futon antes que os dois decidissem voltar para questioná-lo. Não poderia ter feito melhor. Ao fechar a porta do trailer, espiou pela janela e os viu olhando para trás, enquanto decidiam se voltaria ou não para perguntá-lo sobre o jornal. Mas, por sorte, deram a meia-volta, entraram no carro, ligaram o motor e foram embora. Todo o ar do mundo não parecia ser suficiente para preencher os pulmões de Ben, que estava duplamente nervoso. Por um lado, estava aliviado pelos carteiros terem ido embora e, por outro, estava ansioso para saber o conteúdo da estranha carta que estava em suas mãos. Futon, que estava o acompanhando desde o início de sua jornada em Celeste, o olhava com cara de bobo, preocupado e admirado com a criatividade e poder de convencimento sobre qualquer pessoa que ele quisesse. Ben estava se saindo muito astuto, apesar de ser um jovem de apenas 19 anos. No corpo de um cara de 29. Você me dá medo às vezes, Ben. Seu talento para mentir e convencer é assustador, disse Sérgio enquanto enchia a caneca de água para dar ao amigo que estava sentado entre a porta e a janela, ofegando e olhando petrificado para a carta que segurava em suas mãos. Essas palavras não chegaram nem a entrar nos ouvidos de Ben, e, se entraram, não foram processadas por seu cérebro. Futon não queria pressionar o amigo que, há pouco mais de meia hora, estava deprimido no café. Mas eles tinham que saber qual era o conteúdo da carta, pois, afinal, que mal faria receber uma notícia do passado? Rest! O envelope foi aberto. Dentro dele continha apenas uma foto e uma folha de papel com um desenho juntamente ao qual estava escrito. Não mude nada quando voltar. Apesar da vida ter sido curta, tudo valeu muito a pena. Ben Jones Tomando uma grande área da folha, havia um desenho com traços irregulares, quase uma caricatura. Ao perceber do que se tratava, Ben ergueu a folha, posicionando-a ao lado do rosto de Futon para comparar o desenho com o rosto do amigo enquanto sorria. A imagem emocionou Ben, que começou a rir enquanto derramava lágrimas que pingavam sobre um envelope no seu colo. O que foi, Ben? O que está acontecendo? Perguntou, preocupado com o surto que o jovem estava tendo ao ver, seja lá o que fosse aquilo. Dá uma olhada nisso, Futon, disse entregando a folha para Futon e continuando a gargalhar. Parecia que o conteúdo da carta havia feito sua alegria retornar e, apesar de estar chorando de emoção, Ben ria como uma criança feliz. Vendo o esticar de braço em sua direção, Futon pegou a folha e, ao ver a pior caricatura que já haviam feito durante sua vida, sentou-se no sofá e ficou mudo enquanto lia o agradecimento em cima do desenho, escrito com letras rudimentais. Obrigado por acreditar, Futon. Cuida de Nick, por favor. Movido por uma emoção momentânea, deu uma breve olhada para o rapaz sentado no chão, retornando em seguida a observar o desenho, se concentrando para tentar datar os acontecimentos. Nem é preciso dizer que o desenho e o agradecimento que recebeu havia mexido com a sua mente e coração. Porém, Futon era um cara durão e, nesse momento, precisava ser extremamente racional, mas, ainda assim, se rendeu a sensação. Certamente, sabia que, apesar de estar com a carta em suas mãos, Ben ainda não a tinha escrito, mas, já que havia recebido, seu amigo a escreveria no futuro próximo, no passado. Sendo assim, se levantou do sofá e virou para agradecê-lo pela surpresa e dar-lhe um abraço, mas parou ao perceber que Ben estava mudo por causa da foto que estava a visualizar. Tratava-se da foto de Aline com seus 60 e poucos anos de idade. Ó céus, como Alice se parecia com ela, e como ela era linda mesmo com o passar do tempo, parada na frente do humilde prédio antigo da prefeitura de Celeste, ao lado de Berbazem, que foi o prefeito durante os anos 50. Não tinha como ele ter registrado aquele momento pessoalmente, pois sabia que voltaria para a sua realidade depois da morte de sua amada, mas isso não importava, visto que, de alguma forma, descobriria naturalmente esses novos porquês no futuro, quando retornasse. No relatório da fotografia, havia uma inscrição feita à caneta tinteira por ele mesmo, que marcava a data de nascimento e de morte de Aline. E no verso, amarelada pelo tempo, tinha uma mensagem nomeada, pedindo para que ele fixasse a imagem de alguma forma no túmulo dela, para que a sua existência não fosse esquecida pelo tempo. Também era uma espécie de homenagem pós-mortem, a mulher que ele nunca esqueceu, a mãe de seu filho. Recompostos da emoção que os havia tomado, Futon estendeu a mão para Ben e o levantou do chão, dando um abraço e agradecendo por seu reconhecimento, que, apesar de não estar esperando, recebeu com muito orgulho e respeito. Não me agradeça ainda, Futon. Eu ainda não escrevi e nem desenhei isso. Disse sem jeito após receber o abraço, então completou. Mas, obrigado por acreditar, Futon. Sem se dar conta, Ben repetiu a mensagem do bilhete com uma naturalidade que nem ele percebeu a redundância de suas palavras. Futon também não se ligou na repetição, emocionado pelo clima de despedida que dominava o ambiente, pois, se tudo desse certo, Ben deixaria Celeste no dia seguinte. Aquela não era a única correspondência enviada por ele, mas Ben não tinha como saber. Duas foram as cartas que escreveu perto de sua morte. Uma foi a que ele havia acabado de ler na companhia de Futon, e a outra, mais misteriosa, foi enviada como anônimo para Ben Basin, seu filho. Essa segunda, o velho Ben sabia que eles a encontrariam de alguma forma em meio ao livro, pois o seu Eu Mais Jovem e Futon, em 1993, andavam para lá e para cá com essa relíquia, porque sabiam que havia alguma conexão entre ele e Ben, mesmo não tendo certeza alguma de qual era. Nessa carta, ele não havia se identificado porque não queria que a história fosse mudada, pois sabia que a saída do prefeito para procurá-lo em outra cidade poderia acarretar consequências irreversíveis, as quais poderiam converter-se no não-nascimento de seu neto ou bisneto. O conteúdo da carta, que no exterior do envelope remetia a Ben, resumia-se em... para Ben Jones. A Noite das Auroras é a resposta. Você e Futon estão corretos e tudo se resolverá no dia seguinte ao que você fixar a foto que lhe enviei junto com o desenho. 100.000 anos depois. Essa carta não havia sido encontrada por Ben Jones em 1993, porque ela não existia mais e havia apenas a versão transcrita por Ben Basin em uma das páginas em branco dos capítulos finais do livro 100.000 anos depois. A carta era extraordinariamente misteriosa e sem sentido. Por isso, pensando que talvez em um futuro desconhecido ela viesse a fazer algum nexo, Ben Basin a transcreveu em sua relíquia de família mais preciosa. Estranhamente citada na própria carta, o livro que tinha herdado de sua mãe, Aline. Sem dúvida alguma, o ex-prefeito Basin sabia o nome de seu pai e movido para essa carta que recebeu apenas em 1960, em uma de suas idas e vindas à biblioteca, aonde hora ou outra ia para tentar achar algo sobre seu pai ou encontrar citações de seu nome, descobriu acidentalmente em 1970 uma matéria sobre Ben Jones. Então a destacou do jornal e guardou para si, abusando de sua autoridade por já ter sido prefeito da cidade, se sobressaindo a uma das principais regras da biblioteca. Rasurar qualquer peça do acervo é altamente proibido. Em 1993, Ben Jones só havia visualizado o que havia caído do livro e, como já o havia lido algumas vezes até seus 19 anos, até 1912, não tinha se preocupado em folheá-lo desde que chegou em 1993. Diferentemente de Futon, que era fanático pelo autor e folheou quase todas as páginas, por se tratar de uma tiragem especial, a primeira. Mesmo assim, não tinha percebido algo diferente ou qualquer rasura que fosse. Por isso, não ligava Ben a nenhuma informação do livro, a não ser pelo fato de que pertencia a Nick, seu bisneto. As emoções estavam tomando conta do trailer e as conversas não estavam fluindo como normalmente, pois tinham muitas informações para organizar, fora as várias coisas que precisariam preparar para o dia seguinte, para a viagem a Vernini e Baruski. Sendo assim, Ben e Futon buscaram se recompor e continuaram a organizar os planos de viagem. Não fazendo questão nenhuma de fugir da rotina, continuaram a noite conversando e bebendo cerveja na frente do trailer, debatendo as novidades da carta e analisando as possibilidades de tudo dar muito certo ou muito errado. Sobre a mesa de bar no seu jardim, Futon havia colocado um pequeno televisor de 5 polegadas preto e branco, cuja imagem chiava mais do que vento em canyons, mas o som era compreensível. Como era pouco mais de 9 horas da noite, o programa jornalístico do canal mais assistido da cidade estava transmitindo os acontecimentos mais importantes do país e do mundo, mas eles não estavam dando muita atenção para as notícias, devido às suas conversas, até que de repente falaram o nome das cidades para as quais viajariam. Os dois aquietaram-se e a única coisa que era possível ouvir a partir dali era o som baixinho da pequena televisão. Aquela notícia era tudo que Ben não queria ouvir. Um homem havia sido encontrado morto próximo aos trilhos de trem, ao lado de uma pedra. No dia seguinte as luzes estranhas terem aparecido na semana anterior. Os dois que assistiam silenciosamente se olharam e Ben começou a soar amedrontado pela notícia que ia totalmente contra os planos que ele estava fazendo com Fulton. Mas eu senti Fulton, eu estava voltando para o meu corpo, disse entristecido para o amigo que o olhava meio de lado, como se quisesse dizer que não parecia uma boa ideia correr o risco de morrer por algo que não tinham certeza se funcionaria. Nós não temos como saber se vai funcionar se não tentarmos. Nick, desculpa, Ben, eu não quero correr esse risco. E se você morrer, cara? Ah, Ben esmoreceu e não respondeu durante alguns minutos. A notícia que acabaram de assistir com o ruivo o impactou demais. Isso o deixou completamente desanimado e bem chateado pela insegurança e recuo de Fulton, que visse o momento e ficou esquivo quanto à funcionalidade do plano. Não estava necessariamente aborrecido com o amigo, mas sim com o balde de água fria que havia sido derramado sobre eles. Em seu coração, também sentiu medo de acabar morrendo, porém, não importa o que acontecesse, ele tinha que se arriscar, mesmo correndo o risco de morrer. Fulton, leal como sempre, jamais o deixaria partir solitariamente rumo a um destino tão incerto. Sendo assim, olhou para ele e disse que não importa o que acontecesse, o acompanharia até o fim. Ótimo, então está decidido, vamos de qualquer maneira, quero levar os 100 mil anos depois comigo. Está aí com você, não está? Perguntou porque não se lembrava de tê-lo visto nem no albergue e nem na casa de Nick. Ao ser indagado, Fulton levantou-se rapidamente da mesa e adentrou o trailer para pegar o livro que estava na cabeceira de sua cama. Ao retornar, sentou-se em sua cadeira, ou melhor, jogou-se como de costume e entregou o livro para Ben, que o abriu imediatamente para visualizar a foto de Aline, sua foto de entregador de jornais e a matéria de sua morte, agregando a estas três peças a nova foto de Aline com seu filho e prefeito, Ben Baze. Terminamos aqui mais um capítulo especial desse livro. Se você gostou, já peço que deixe o like, deixe um comentário e também siga a gente no canal, não esquecendo-se de apertar o sininho para não perder nenhuma notificação. Me siga também nas redes sociais, Facebook e Instagram como Will Machado e no Twitter com o nome do canal Se Interessa Vem. Lembrando a vocês que todas as terças e quintas, capítulos novos são disponibilizados aqui no nosso canal a partir das 11 horas da manhã, então fica ligado para não perder nenhum capítulo. Aqui quem vos fala é o Will Machado do canal Se Interessa Vem e hasta luego, amigos!